Ha 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 ha, laboratório secreto A nossa firma tá forte, a firma tá putaria Oi novinha preparada, já chega e vem na orgia Vou te dizer uma coisa, obedece e não fala Desce com bumbum, com bumbum na vara Só com bumbum, com bumbum na vara Desce com bumbum, com bumbum na vara Do anzinho dele o papo, novinha aqui que não para DJ Rúvio deu papo, novinha tá contratada Desce com bumbum, com bumbum na vara Só com bumbum, com bumbum na vara Desce com bumbum, com bumbum na vara Sobe com bumbum, com bumbum na vara Tá contratada A nossa firma tá forte, a firma tá putaria Oi novinha preparada, já chega e vem na orgia Vou te dizer uma coisa, obedece e não fala Desce com bumbum, com bumbum na vara Só com bumbum, com bumbum na vara Desce com bumbum, com bumbum na vara Do anzinho dele o papo, novinha aqui que não para DJ Rúvio deu papo, novinha tá contratada Desce com bumbum, com bumbum na vara Sobe com bumbum, com bumbum na vara Desce com bumbum, com bumbum na vara Sobe com bumbum, com bumbum na vara Tá contratada Do anzinho dele o papo, novinha aqui que não para Desce com bumbum na vara Do anzinho dele o papo, novinha aqui que não para